E aí, galera, tudo bem com vocês? Como tá aí nas suas férias? Conta aqui nos comentários o que vocês estão fazendo nessas férias. Eu, como sempre, brincando muito, né? Às vezes tô brincando sozinho, às vezes com alguns amigos, mas hoje eu trouxe ela aqui. Entra, Ju! Oi, gente! Trouxe a Ju aqui pra apresentar o novo brinquedo que a Sunny trouxe pro Brasil, que é que massa da Patrulha Canina, muito, muito irado. E óbvio que a gente vai brincar, né, Ju? Claro, lógico, tô super ansiosa. Então vamos nessa? Vamos, vamos mostrar tudinho pra vocês. Vamos lá. Bom, pessoal, a Mini Marita da Aventura da Patrulha Canina é muito irada. E porque você pode levar pra onde você quiser, né? A Ju vai mostrar aqui pra vocês. Vai lá, Ju. Sim. E, nossa, pela aqui, dá pra ver que tem bastante coisa legal, né? Tem muita coisa. Vamos abrir. Abre aí. E ela é super prática. Muito prática. Olha só que legal, pessoal. Uau! Aqui dentro ela vem com três saquinhos de 50 gramas de massinha a cada, mas mostra os moldes aí, Ju. Vem com seis moldes dos personagens pra modelar. Os personagens mesmo. E ainda vem com acessórios de plástico, que são esses daqui, ó. Pra você brincar. Que é pra cortar. Cortar. Ah, que legal. É um rolinho, ó. Muito irado. Muito... Mas, pera, vamos brincar? Não, não, não. Calma, calma, calma. Tem mais, tem mais. Tem mais? Tem mais. Então, vamos mostrar tudo primeiro e depois a gente brinca. Pode ser. Eu trouxe também essa maleta aqui, ó, que ela é um pouco maior. A Ju vai mostrar aqui pra vocês. Ah, que legal. Olha aí, Ju. Uau! E olha que legal. Essa daqui ela vem com três potinhos de massinha e doze acessórios. Diferente dessa, que ela vem com seis acessórios só. Mas o legal é que as duas juntas se complementam. Ah, então... Ah, acho que eu entendi. Tipo, essa daqui vem com a cilindra e aquela ali vem com rolinhos? Isso. Ah, que legal. Muito irada, né? Aham. E tem vários moldes. Tem muito molde. Mas o que tem mais além dessas aqui? Além disso, tem isso daqui, ó, que é o Patrulha Canina 10 Potes da Alegria, que é muito irado. Quer ver, Ju? Vamos tirar aqui pra você ver. Tem várias cores, pessoal. O tubo vem com um monte de cor diferente. São dez mini potinhos, né? Dez mini potinhos. Com várias cores diferentes. Nossa, uma delícia de mexer, sério. Deixa eu ver. É muito bom. Nossa, o cheiro é muito gostoso. Nossa, é mesmo? É bom, né? Caramba. Eu realmente, eu tô amando esses brinquedos. Bom, pessoal, e é claro que não podia faltar a central da Patrulha Canina. Uau, ela é muito legal. Muito irada. E o legal é que ela vem com três potes de massinha, nas cores vermelha, azul e amarela. E também vem com três carrinhos, com os moldes embaixo. Igual a gente tá mostrando. E o legal é que os moldes são em 3D. Sim, é muito incrível isso. Vamos montar a central de comando toda? Vamos. E também, pessoal, lembrando aqui, que na central ela vem com uma portinha, que vira uma espátula. E o distintivo, aqui, ó, é uma seringa. Que monta um ossinho. Nossa, é muito legal. É muito tirada. Tô ansiosa pra brincar já. Vamos. Vamos. Agora. Eu vou começar montando os moldes 3D. Tá bom, eu vou montar esses daqui de cima. Olha, olha. Nossa. Ele fica em pé. 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 Ele fica em pé no carro. Pronto, olha que legal que ficou. Vamos ver. Ficou muito legal também. Nossa, que legal. Deixar ele dentro do carro dele. Vou montar os dele aqui. Eu não sei se é pra nem morro. E dá pra fazer o símbolo da patrulha com a massinha também. Tcharam! Nat, eu adorei esse brinquedo que você trouxe. E o legal desse brinquedo também, né, Ju? Que a gente pode desenvolver nossa criatividade, nossa imaginação. É verdade, a gente pode meio que assim se expressar, né, por meio da massinha. Tanto que eu fiz até uma árvore aqui, né? É, e eu fiz um sol assim com nuvens, um dia bem estolorado, assim, parece. Parece que a gente tá sentindo mesmo que a gente tá de férias. Pois é, e você aí de casa? O que achou do nosso queimazo da patrulha canina? Ah, eu adorei. Mas deixem aqui nos comentários também as suas opiniões, porque elas sempre ajudam a gente a melhorar. Boa ideia, Ju. Bom, pessoal, hoje a gente fica por aqui. Ah, que pena. Mas logo, logo a gente tá de volta com mais um Dica de Brinquedo pra vocês. Isso aí. Beijão, tchau, tchau. Beijo, tchau. Descubra o mundo brincando.